Olá para você que acompanha mais um gírio de notícias. Hoje estamos aqui em Águas Frias, um dos municípios que mais vacinou a população com pelo menos a primeira dose contra a covid-19. E também Águas Frias inicia nessa semana a vacinação com a terceira dose. Por isso, hoje vamos conversar com a secretária de saúde, Aladir Zanella, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom dia, Aladir. Seja bem-vindo ao nosso gírio de notícias. Bom dia. É um prazer para nós ter vocês aqui hoje, né? Como é um prazer para nós termos conseguido essa meta e hoje estarmos no top 10, né? Eu sempre digo que é gratificante para qualquer secretário isso, né? Principalmente quando a equipe trabalha junto, né? Então, eu falei em todas as outras matérias minhas, que isso são méritos dos profissionais, né? Que a gente tem a Márcia, que é a enfermeira Márcia, que é da sala de vacina. Eu falo que ela se organizou de uma maneira muito boa, aonde ela fez a coisa acontecer juntamente com as agentes de saúde. Para nós começarmos essa nova, né? Essa nova etapa, que é o reforço, existe todo um cronograma, existe toda uma pesquisa, aonde as meninas pegam todas as listas, né? Avaliam tudo, porque tem que ter um período de seis meses, né? Então, os idosos que tomaram Butantan, beleza, praticamente vai fechar seis meses. Mas os idosos que tomaram a Fiocruz, ela não vai fechar, que é a AstraZeneca, ela não vai fechar os seis meses. Então, eles vão ter que esperar um pouquinho mais. Mas é que nem eu disse, a enfermeira está com todas as planilhas, está revendo tudo isso e está analisando cada caso. E assim a gente vai começar a chamar os idosos para essa semana estar fazendo o reforço. E como que está sendo esse processo de chamar esses idosos e convocar a população, não só para agora tomar a terceira dose, mas também para tomar a primeira e a segunda dose e conseguir bater essas metas? Na verdade, foi um trabalho, né? Eu falei da enfermeira juntamente com as agentes de saúde, aonde ela passava o nome das pessoas. As agentes de saúde entravam em contato com essas pessoas, confirmando e passando data e horário para estar vindo para a unidade de saúde. Então, assim, e a gente teve uma aceitação muito boa. E as pessoas vieram para a unidade de saúde fazendo, claro, de uma lista sempre um ou dois não fizeram, mas depois vieram em busca, vieram atrás para estar fazendo essa dose. Isso foi, eu acho que, a parte fundamental para nós termos atingido. Foi a parceria entre a enfermeira, que é a responsável pela sala de vacina, com as agentes de saúde. Foi um trabalho mútuo, né? Um trabalho que elas se dedicaram mesmo a isso. E quando saiu o nome de Águas Frias no ranking de top 10 do estado de maior vacinação, entre os 10 municípios que mais vacinaram, como que foi a sensação aqui na unidade de saúde? Eu acho que é uma sensação bem gratificante. Principalmente para mim, estando à frente da saúde, né? Nesse momento, eu acho, assim, que isso é muito grato. E eu acho que eu tenho que valorizar as pessoas que fizeram isso acontecer. Eu sempre digo, assim, que quando você tem uma equipe comprometida e que as pessoas participam e se enganjam nessa campanha, a coisa realmente anda. E foi isso que aconteceu aqui dentro da nossa unidade de saúde. Eu acho que está de parabéns à equipe, está de parabéns à enfermeira Márcia, que se dedicou e são méritos delas. E agora vamos conversar com a Márcia, que é a enfermeira responsável pela sala de vacinas e uma participante muito importante para esse mérito para Águas Frias. Márcia, me conta um pouquinho mais como que funcionou esse processo para convocar a população. Então, esse processo a gente fez em conjunto com as agentes de saúde, né? A gente fez todo um levantamento de quem eram os pacientes aptos à segunda faixa etária, né? Para serem vacinados. E a partir disso, a gente fez um trabalho em conjunto com elas, em que elas foram de casa em casa, foi um trabalho muito árduo, assim, delas, que elas foram, convidaram os pacientes, elas realizavam essas confirmações e passavam para nós. Então, a gente fazia o agendamento, o dia e o horário que eles deveriam comparecer. Geralmente, a gente fazia num horário também que tinha menos fluxo de gente no posto, né? De pessoas, para eles não terem contato, né? Principalmente os idosos, não terem contato com outros pacientes. E eles vinham, realizavam a vacina e foi assim que a gente conseguiu fazer essa grande adesão dos pacientes. As outras faixas etárias também foi assim, elas divulgavam, os pacientes, eles agendavam, vinham e realizavam a vacinação. Por isso que a gente conseguiu ter esse êxito na vacinação. E como que está a expectativa agora para a aplicação da terceira dose? A gente está com uma grande expectativa, tanto que os idosos já estão ligando, eles estão vindo atrás. Então, eles estão bem interessados em fazer realmente essa terceira dose. E a partir de quarta-feira, que é dia 15, a gente já vai iniciar essa terceira dose. A gente já tem os primeiros pacientes agendados. A gente fez um levantamento de quem eram os pacientes que já estavam aptos, né? Então, muitos pacientes ainda não vão poder fazer essa terceira dose, que não cumpriu os seis meses. Mas a partir do momento que eles vão estar aptos, a gente vai estar chamando eles para virem fazer essa terceira dose. Acho que é importante para aumentar essa proteção contra a Covid. E faça um reforço do convite para que as pessoas venham tomar essa vacina de esperança, né? Isso. A gente pede muito que quem ainda não se vacinou, então a gente ainda tem pacientes que não se vacinaram. Principalmente os adolescentes que a gente está nessa etapa agora de iniciar a vacinação com eles. Amanhã, quarta-feira também. Então, a gente pede que é quem ainda não se vacinou que venha, procura seu agente de saúde, agenda sua vacina, que é muito importante para a gente conseguir sair juntos e fortalecidos dessa pandemia. Obrigada, Marcia, pelas informações. Esse foi mais um gírio de notícias, diretamente de Águas Frias. E voltamos a qualquer momento com mais informações. Amigo Produtor Rural, está na hora de declarar o ITR. O prazo final é 30 de setembro. A Tecnicom está pronta para lhe ajudar. Fique atento e não perca o prazo. Fique atento e não perca o prazo.